Olá, confira o S3 em um minuto. A Semana Santa, que celebra a paixão e morte de ressurreição de Cristo, se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Páscoa. E por conta da pandemia, este ano, a Semana Santa terá muitas restrições. E em Nanuque, a Paróquia Imaculada Conceição estará transmitindo ao vivo pelo Facebook. Conversamos com o Padre Moacir, que deu mais detalhes sobre a programação. Nós temos o canal do Facebook da Paróquia Imaculada, que você pode estar acompanhando do seu carro, mesmo do seu trabalho, os nossos horários. Essa semana, nós temos, a partir de quarta-feira, especificamente, uma programação. Quarta-feira vai ser um momento onde nós não vamos ter a transmissão. Nós vamos ter, sim, um momento de oração aqui na igreja, a partir das dezoito horas, você vai poder vir, você vai poder fazer sua oração, claro, durante o dia, porque a igreja fica aberta durante todo o dia. E aí, a partir das dezoito até dezenove e trinta, você tem um momento para vir fazer sua oração sem aglomeração, com todos os cuidados necessários. E aí, a gente vai estar com a imagem de Nossa Senhora das Todas, também, de Jesus aqui crucificado, presente, para que você possa fazer sua oração. Na quinta-feira, nós atenderemos as confusões durante o dia, a partir das nove da manhã e até as dezessete, depois de dezoito a... Claro, melhor, na quinta-feira, nós não teremos dezoito a dezenove as confusões, porque dezenove, dezoito e trinta, nós iniciaremos a Santa Missa da Instituição do Eucaristito Navapés. Então, dezoito e trinta, quinta-feira, Santa, a nossa missa. Sexta-feira, pela manhã, além das confusões, você vai ter também o seu momento de adoração. Nós faremos aqui ao lado, no nosso salão da igreja, até meio-dia. Três da tarde, às quinze horas, nós nos reunimos aqui na igreja, para a celebração da paixão do Senhor e a adoração da Santa Cruz. Depois, nós vamos seguir até às dezoito horas, aí sem aglomeração, também só os momentos de orações, e aí a gente fecha a igreja às dezoito horas. No sábado, nós teremos, para quem ainda desejar, antes da páscoa, fazer a sua confusão, o padre vai estar atendendo também de oito ao meio-dia, no sábado. À noite, às dezoito horas, nós temos a missa da Vigília Pascal, com a bênção do fogo, temos a bênção da água. E aí, aproveito nesse momento, para você, aqui da nossa cidade, ou mesmo de casa, que vai nos acompanhar de outros estados, como a gente tem, você pode ter a sua garrafinha. Você que é da cidade, traga até quarta-feira, na secretaria, ou mesmo da casa paroquial, com o seu nome na garrafinha, para que o padre possa abençoar aqui na igreja. E depois, na semana que vem, você busca na secretaria, ou mesmo da casa paroquial, a sua garrafinha de água. Então, isso para o sábado a noite. Domingo, domingo de páscoa, nós continuamos com a programação, só que a missa transmitida às nove horas da manhã. Então, e a gente pede, você que vai estar vindo para as orações, durante a semana, aqui na igreja, os dias que a igreja vai estar aberta, venha respeitando todo o protocolo. Não venha sem a máscara, não venha sem o seu álcool, venha protegido, porque a gente, se a gente quer defender a vida, se a gente fala tanto do valor da vida, a gente precisa dar valor a ela também. E a igreja é esse o primeiro caminho para isso. Essa semana, como penitência, compromisso, claro, todos os dias, mas essa semana, vamos voltar ao nosso pensamento, às nossas unidades de saúde, das nossas famílias, para que as pessoas estão sofrendo ali com essa pandemia, para que o Senhor possa ir nos libertando desse grande mal, dessa grande situação que nos encontramos, para que, com a graça de Deus, o ano que vem, a gente possa realizar toda a nossa programação com muita tranquilidade. Nos acompanhe nas redes sociais e também acesse o nosso portal www.portals3.com e fique por dentro da programação da Rádio Social FM 104,9. A qualquer momento estaremos trazendo as notícias mais relevantes que acontecem em Nanuque e região. Até mais!